Olá, boa tarde Minas Gerais, boa tarde Sul de Minas, boa tarde Norte de Minas, Zona da Mata. Boa tarde para você que está nos assistindo em tempo real pelo Facebook, pela página da Rede Mais HD. Um beijo especial para vocês e boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo o nosso programa pelo YouTube. Olha, hoje o programa está muito especial. Hoje teremos a coluna Construindo Saúde. A doutora Meira fala sobre a saúde da mulher. Também vou falar sobre moda fitness. Ah, vocês acham que quem vai para a academia sai de camisetinha, de regatinha e calça? Como é que a gente chama essa calça? Calça... Ah, fuzor? Não, 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 não. Vocês vão ver que tem muita tendência, muita moda nas academias também. E na coluna de artesanato, eu fui conhecer uma loja e uma empresa que faz objetos de decoração com palha de café. Uma empresa lá de três pontas, super bacana. Vocês vão ver que ideia legal também. Sai muita coisa legal de lá, hein? Bom, e numa época em que a beleza física e o corpo sarado não podem faltar na hora de atrair um parceiro, já que nós falamos de moda fitness, começa a ser valorizada uma outra característica das pessoas que estava sendo esquecida, hein? Quem vai explicar para a gente é o repórter Diogo Menezes, daqui a pouquinho no programa. Então, fica ligado que o Mais Estilo só está começando. Agora sim, vamos começando o nosso programa e como toda terça-feira, agora é a hora da coluna Construindo Saúde. Doutora Meira veio aí com o doutor Joselito falando sobre saúde do homem e o assunto agora é a saúde da mulher. Olá, Angélica! Olá, amigas de casa! Vocês já devem estar aí esperando o que eu vou falar, porque eu já disse da nossa bioquímica e isso é muito interessante. Como depois de amanhã é o Dia Internacional da Mulher, hoje eu vou contar para vocês o quanto a natureza foi caprichosa com a gente. E a gente tem que saber disso, porque é meio injusto muitas vezes. Olha bem, os homens têm apenas um hormônio, não, eles têm muitos hormônios, mas o hormônio que orquestra o homem é a testosterona. Mas nós mulheres não, nós temos muitos hormônios. E isso causa uma sobrecarga no nosso fígado muitas vezes. Então a gente sabe que o empoderamento feminino está sendo muito dito, está sendo muito falado, mas nós podemos sim empoderar. Empoderar na postura, na atitude, mas não em alguns hábitos que muitas vezes as mulheres acham que significam liberdade. Por exemplo, eu costumo dizer sempre que tudo que o homem faz que não é muito bom para a saúde dele, é muito pior quando a mulher tem a mesma atitude. Não é porque é feio, não, não é porque a nossa avó fala assim, ai, é feio mulher fumando, é feio mulher bebendo. Não é por isso, não, não é por causa de questões sociais ou culturais, não. É porque ao longo do mês o nosso fígado já tem que dar conta de metabolizar muitas substâncias. Então, se ele não está bacana, se eu acho que é legal beber demais e eu começo a ingerir muita bebida alcoólica, ou comer muita comida gordurosa, ou muita comida que intoxica meu fígado, gente, a primeira coisa que eu vou ter é que eu vou ter uma ressaca muito pior, tá? Por quê? Porque o meu fígado vai ter que desviar a atenção dele para metabolizar essas coisas pesadas que eu estou consumindo e não vai cuidar dos meus hormônios. E esses hormônios vão ficar desorganizados. E a desarmonia hormonal, ela causa muito problema para a mulher. Ela causa dor de cabeça, ela causa a famosa TPM, que nós vamos ter um programa específico tratando disso, porque eu costumo dizer que TPM não é atenção pré-menstrual. Gente, é tendência para matar, porque eu já vi muitas mulheres perderem emprego porque foram entrevistadas exatamente nesse período que elas estão totalmente desequilibradas. Eu mesma vivi uma situação com uma pessoa que ia me prestar um serviço, que na hora que ela foi me apresentar o serviço, ela começou a chorar, 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 chorar. E ela não conseguia se controlar de tanto que ela chorava e ela começou a ficar morrendo de vergonha daquilo. Ela falou, ah é, porque na minha TPM eu me comporto assim. Eu falei assim, meu Deus, olha, então vamos combinar uma coisa. Nós não vamos fazer, eu não vou fazer o trabalho contigo não, mas você vai se tornar a minha paciente. E eu vou cuidar de você com muito carinho. Porque você precisa se cuidar, querida, porque você é totalmente talentosa, mas com essa postura, quem vai conseguir confiar em você? E é isso mesmo, é curioso que homem, gente, vocês em casa sabem disso, homem, se fica bravo, se fica estressado, é porque o cara ele é muito valente, ele é muito forte, mulher, se sai do salto, é petir, é isso mesmo, mulher é fraquinha. Então gente, mulher não é fraquinha coisíssima nenhuma, mulher tem um poder, tem uma força, só que a gente precisa conhecer o corpo da gente. Então, olha, cigarro, álcool, drogas ilícitas, que fazem mal para o outro, vão fazer muito mal para a gente. E ainda tem um detalhe, um detalhe muito importante. Desde que a mulher começou a fazer a anticoncepção através da pílula, é hormônio, gente. E é um hormônio exógeno que está entrando no meu corpo. Então, se além desse hormônio que está sendo usado para fazer a anticoncepção e vai sim intoxicar o meu corpo, com certeza ele tem um papel bom, um papel que significou uma liberação enorme para o feminino, mas é uma sobrecarga enorme para o fígado. Então, se eu já faço essa escolha, então eu preciso saber que de vez em quando eu preciso desintoxicar o meu corpo e preciso não intoxicar. Então, hoje, hoje não, daqui dois dias, no Dia Internacional da Mulher, eu quero que vocês se lembrem de mim e pensam assim, eu vou economizar o meu corpo para as coisas que são importantes, para eu ter saúde, para eu poder ter filhos, para eu ser uma mulher inteligente e capaz. Então, economizem vocês. E tenham saúde sempre. E sejam fortes, valentes, corajosas, que mulher é isso tudo aí. E principalmente, é um ser muito especial, porque consegue gerenciar toda essa variação ao longo do mês. E ainda ser mãe, esposa, amante, profissional. Então, eu vou deixar um super abraço para vocês todas hoje. E lembrem de mim no Dia Internacional da Mulher. E nós vamos para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta. E nós vamos para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta.